Música A 13 de maio Na cova da Iria No céu aparece A Virgem Maria Ave, ave Ave Maria Ave, ave Ave Maria Olá catequistas desse nosso Brasil Estamos aqui novamente no programa Catequese em Movimento Trazendo hoje para você Eu acho que já deu para desconfiar, não é? Um tema muito bonito Hoje nós vamos falar sobre Nossa Senhora de Fátima Nós estamos então no mês de maio E olha só, maio não é só o mês das noivas não Como é lembrado aí, né? Maio também é o mês de Maria E é o mês das mães também, não é? Isso porque no segundo domingo do mês Comemoramos o dia das mães Amanhã E também no dia 13 de maio Nós comemoramos Ou celebramos O dia de Nossa Senhora de Fátima Hoje então no nosso programa Nós vamos rezar por todas as mães Aquelas que estão com seus filhos E por aquelas também que já faleceram, não é? Mas vamos agora, nesse momento Começar a conversar Sobre a história de Nossa Senhora de Fátima Vamos? Sim Em maio de 1917 O Papa Bento XV Em meio à Primeira Guerra Mundial Aquela loucura, não é? Aquela revolução toda Convocou todos os católicos para se unirem em oração Pedindo a paz, né? Pedindo a Nossa Senhora que intercedesse por todos Para que a guerra, né? Não acontecesse, terminasse E trouxe também Esse pedido de paz para o mundo Pedindo a Nossa Senhora que trouxesse essa paz E foi então a partir daí Que começa a história de Nossa Senhora de Fátima Sim, irmã E também, oito dias após essa convocação do Papa Com esses pedidos de orações Então Nossa Senhora de Fátima fez sua primeira aparição No dia 13 de maio de 1917 E lá naquela pequena aldeia de Fátima Lá em Portugal E o local se chamava Cova da Irria O local onde ela apareceu Então, ela apareceu para os três pastorzinhos Que eles ficavam ali pastoreando E ela apareceu Que foi a Lúcia O Francisco E a Jacinta, irmã Então, a gente vê a predileção de Nossa Senhora Pelas crianças, né? Aquele coração que adere a esse chamado de Deus A serem pequenos apóstolos, não é? A espalhar a notícia É no coração das crianças Que Nossa Senhora encontra esse ressoar Da sua mensagem, não é verdade? Porque se aparecesse, às vezes, a um de nós A gente ia ficar Porque senão eu estou ficando doida, né? A gente ia correr Ia correr, né? Ia acontecer Não, não estou tendo uma visão Isso não é verdade E ela, então, vem a esses corações Que ajuda a propagar, não é? A espalhar a sua mensagem E a gente sempre lembra, né? Nossa Senhora não traz nada de novo Ela traz a mensagem do seu filho Não é verdade? Fala sempre, né? Daquilo que o seu filho faz Fala Então, inicialmente Essas crianças realmente ficaram um pouco assustadas, não é? Mas depois eles viram Nossa Senhora Ela estava envolta em luz, né? Aqui realmente Muita luz Representa muito pouco daquilo que eles viram Mas ela estava envolta numa grande luz Mais brilhante que o sol, imagina, né? Devia chegar até a ofuscar, né? A cegar um pouco os olhinhos, não é verdade? Eles enxergando aquela grande luz E ela vem, então, pedir para cada um deles Orações Sacrifícios Reparações As ofensas a Deus E ao seu imaculado coração Então, são os pedidos Que Nossa Senhora faz Que eles ecoam também Ao mundo inteiro Para rezarem, não é? Para o interrompimento da guerra A paz ao mundo É E ainda Nossa Senhora Fez um convite, né? Para as crianças Para as três pastorinhas Ela disse Que eles continuassem Rezando E estivessem sempre no mesmo lugar Ali na cova da Iria Por seis meses Todo dia Treze E sempre no mesmo horário Foi o convite que ela fez às crianças E ainda disse para ela Eu, para elas Eu sou do céu E a Nossa Senhora disse Eu sou a Senhora do Rosário Quero que continueis Sempre a rezar o terço Todos os dias Rezai o terço Todos os dias Para alcançar Diz A paz para o mundo Rezai Rezai muito E fazei sacrifícios Pelos pecadores Jesus quer estabelecer No mundo A devoção Ao meu imaculado coração E a Nossa Senhora Ainda disse para as crianças E no fim O meu coração imaculado Triunfará Pois é, Ima E ao longo Desses meses Várias pessoas Se juntaram também Com essas crianças Muitas pessoas E então eles Foram ali Rezando Rezando Nesse pedido Nessa obediência E no dia Treze de outubro De Um mil novecentos e dezessete Cerca de setenta mil pessoas Participaram Muita gente Não é? Muita gente Né? Num lugares tão assim Oculto Tão oculto Exatamente Setenta mil pessoas E então Foi assim Que começou a devoção A Nossa Senhora de Fátima Lá em Portugal Que depois se espalhou Para todos os países Também Nas aparições Nós Podemos ver Nossa Senhora de Fátima Ela teria revelado Segredos Não é? E que o mundo Ficou curioso Para saber Mas só foi revelado Depois Eles ficaram Ocultos Por um bom tempo Por muito tempo Mas foram revelados Depois Em mil novecentos e quarenta e um Através de um livro Que a Lúcia Uma Né? Das pastorinhas É Que escreveu Falando Dessa revelação Né? Desses segredos O primeiro segredo É o que Eles teriam Tido A visão do inferno Aquelas crianças A gente vê bem No filme Aparece Não é? Mas imagina assim Que é muito pior Do que aquilo que aparece Não é verdade? Eles tiveram Eles ficaram com o horror Do inferno Né? Por quê? Porque eles viram Os pecadores Caindo E se queimando Naquele fogo Naquela Naquela Vida Sem Deus E tiveram Realmente Um sentimento De horror Ao pecado O Senhor Antes do segundo Me lembrou Uma coisa Sim Muita gente Não só os catequistas Mas sempre perguntam Para a gente Perguntam mesmo Para a gente Assim Como ensinar Como falar De pecado De inferno Com as crianças E assim Da maneira mais simples Possível Né? Naturalmente Porque as crianças Entendem Entendem muito melhor Do que nós adultos Muitas vezes Então Nossa Senhora Mostrou o inferno Para as crianças Porque nós Não vamos falar Né? Sobre os novíssimos Da igreja Morte Inferno Juízo Né? O paraíso Então catequistas A gente Pode falar Assim É A gente Algumas palavras A gente pode adaptar Porém A mensagem Ela precisa Chegar As crianças Também Porque eles O entendimento Deles É muito bom É verdade Compreendem Que o pecado É aquilo que causa Horror Que nos afasta De Deus Então A gente tem que Realmente Desde cedo Começar a sentir Horror Por aquilo Que nos afasta De Deus Que vai levar Nossa alma Para longe De Deus Para sempre O segundo Então É a devoção Ao Imaculado Coração de Maria E a conversão Da Rússia Uma coisa assim Que me impressiona Né? Hoje nós estamos Rezando pela Rússia Pela conversão Da Rússia Pelo fim Da guerra E já naquele tempo Nossa Senhora Alertava também De rezar Pela conversão Da Rússia Não é? Para o fim Da guerra E É Esse pedido Tão É Que Que transpassa Os tempos E a gente vai ver No coração Do homem Né? Com esse Endurecido Pelo pecado E o terceiro É Em relação A perseguição Né? Sofrida Né? Pela Igreja Então A igreja Ainda hoje É perseguida E lá Esse terceiro É Mistério Né? Esse terceiro Segredo Revelado Hoje também Está Sendo perseguida De várias formas Verdade É E Nossa Senhora Então Pede orações Né? A todo o povo Através daquelas crianças E hoje em dia A gente precisa Continuar Rezando Né? Pela Rússia Sim Mas pelo mundo Inteiro Porque se a gente For ver Tem guerras Em todos os lugares Né? E aqui no nosso País também A igreja Continua sendo Perseguida Né? Continua sendo Atacada Então a gente Precisa rezar Constantemente E pedir A Nossa Senhora Essa alegria Essa alegria Né? De 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 Vermos Né? O seu povo Mais livre Né? Para celebrar A fé Me lembro Também Irmã Parecida Do pensamento Da nossa mãe Fundadora Madre Maria Helena Cavalcante Que diz que a revolução Tem que acontecer É no nosso coração Primeiro Não é? Então essa revolução Que vem Né? Mudança Dentro do nosso coração Para que a gente Possa mudar o mundo Não é? Se nós não Nos convertermos O mundo Continuará o mesmo E cada vez pior Então essa mudança Que vem Primeira Primeira revolução Tem que ser Dentro de nós É dentro Do nosso coração E aí catequista Você pode também Contar essa história Com mais detalhes Não é? Com mais Mais pormenorizada Aos seus catequistas Aos seus catequizandos É Com gravuras Com vídeos Né? Para os maiores Coloca o filme Então Levando também Fazendo ecoar Essa mensagem De Nossa Senhora Para que a gente Possa ter um coração Dentro desse ano De oração Né? Mais orante Mais voltado Realmente Para as necessidades Do mundo Sim E aí Como Nossa Senhora Pediu para as crianças Rezarem o terço Todos os dias O nosso papel Também está aí Catequista Ensinar as nossas Crianças A rezar O terço Desde pequenas Se forem muito Pequenininhas A gente começa Com as dezenas Né? Mas se forem Já maiorezinhas Vamos ensiná-las A rezar o terço Que é uma oração Que agrada muito Ao coração Ao coração De Nossa Senhora E ao coração Também não é Por se doar Por estar presente Nessa emissora Que leva Muita novidade Muita oração Muita coisa boa Aos nossos Lares cristãos Faça parte Dessa família de amor Depois do intervalo Temos um joguinho Para mostrar para vocês Muito bem Ficou mais fácil Dedicar tempo e devoção Ao Divino Pai Eterno Baixe gratuitamente O aplicativo do Pai Eterno Para smartphone E tablet E tenha com você Conteúdos exclusivos Do Pai Eterno 24 horas por dia Nele você pode Acompanhar as novenas Do Filhos do Pai Eterno Do Perpétuo Socorro E ao Sagrado Coração de Jesus Além do Santo Terço Basta clicar no ícone Novenas E escolher o programa E qual edição Deseja assistir Fique conectado Com o Pai Eterno A qualquer hora Em qualquer lugar Estamos aqui de volta Você está aí Prestigiando esse programa Está gostando? Pois é Entra aí nas nossas redes Deixe o seu joinha Faça o seu comentário Dê sua sugestão Interaja conosco Com essa parte Dessa família E nós então Trouxemos agora Para vocês Um jogo Interessante Que a irmã Aparecida Vai fazer Conosco Ai meu Deus Ai será que nós Vamos acertar Ana? Pode esconder Aqui de baixo Eu não sei Não Você vai ficar aí Porque nós vamos agora Brincar um pouquinho Com elas Com elas duas Não é? Então gente A nossa A gente já falou Mais de uma vez aqui Catequista é criativo Precisa ter criatividade E olha só E criatividade Para adaptar Uma brincadeira Um jogo Né? Uma atividade Que você vai fazer Com os catequizantes Então eu fiz Uma adaptação Aqui do jogo Das três pistas Só que Elas vão precisar Adivinhar Para mim O nome O título De Nossa Senhora Que está aqui Na minha mão Então eu vou dar Uma dica Para uma Depois para outra Até que elas Descubram Qual é a Nossa Senhora Que está aqui Na minha mão Vamos lá? Vamos lá Vamos Então olha só Preparada Preparada? Olha a primeira dica Então nós vamos Começar assim Com a irmã na atividade Depois a Ana Maria Bom? Então vejam só Irmã na atividade Pista número um 1717 1717 Lembra para nós Que Nossa Senhora Não lembro Ana Maria Sim Pista número dois Rio Então um 1717 Pista número dois Rio 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 Que não é o Rio de Janeiro Rio Eu ia dizer A casa da senhora Rio de Janeiro Né? Ai irmã Vai chutar? Com a nossa senhora Que é Bom Ai irmã Não sei Terceira pista Irmã na atividade Olha só 1717 Rio Terceira pista Rede Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Olha que dica legal Não é? Pratinho Nossa Senhora Aparecida Então catequista Aqui foi Invenção Quer dizer O jogo já existe Só que eu adaptei Para o tema de Nossa Senhora Dos títulos de Nossa Senhora Certo? Agora Você vai fazer mais um Só para É Ficar mais guardado No coração de vocês Ana Sim Número um Pista França França Hum Acho que precisa de mais pista ainda Hum Então a pista número dois Vai para a irmã na atividade Pista número dois Onze de Fevereiro Onze de Fevereiro Onze de Fevereiro França Ai Onze de Fevereiro Título de Nossa Senhora A senhora de Lourdes Nossa Senhora de Lourdes Está aqui ó Então é isso A terceira pista qual era? Bernadette Aí seria mais fácil Não é? Então assim A gente faz adaptações E as crianças Os adolescentes Os adultos Aprendem Né? Muito legal Muito, muito bom Divertido Irmã Divertido Muito divertido Mas tem mais Tem mais Irmã Hoje nós trouxemos aqui também Uma ferramenta de trabalho Para ajudar o catequismo É uma ferramenta já conhecida Mas nós trouxemos ela de uma forma muito simples de se fazer e de trabalhar Não é? Só que eu vou colocar essa ferramenta E vocês duas vão me ajudar a desenvolver essa história Está certo Essa ferramenta Essa ferramenta Irmã Eu vou ali para frente E vou colocar esse avental Que eu fiz aqui Olha Sem costura Sem nada Fiz um aventalzinho simples de TNT Então Tudo só com uma colazinha Muito rápido Eu vou colocar esse avental Para vocês verem Como que nós podemos desenvolver Um tema De contação de história Ou mesmo Algum tema bíblico Que você queira desenvolver Pronto Coloquei o aventalzinho E hoje nós vamos trabalhar Essa linda história De Nossa Senhora de Fátima Então Eu convido vocês aqui Irmã Aqui estão todas as peças Para a gente começar contando essa história E vocês vão fixando Isso aí é uma forma também criativa De trabalhar com o catequizando Você coloca o avental E ele vai te ajudando a desenvolver o tema Vamos embora Vamos embora fazer irmã? Vamos 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 lá Eu vou ficar aqui Vocês vão colando E colocando aqui Certo Então A gente vai dizer assim No ano De 1917 Em Portugal Num lugar chamado Cova da Ilia Três pastorinhos Irmã Vai mais embaixo aqui Vamos por levar Lúcia Isso Já sinta Tem que tirar Não vai ser Senão não cola Não é? Começa Combaixo aí Aqui tá difícil Pode colocar o cicho aí Do outro lado Aqui ó Já te saí Minha irmã Tá difícil Jacinta E Francisco E Francisco Três pastorinhos Estavam perto Desse lugar Chamado Cova da Ilia Quando De repente Aparece Em cima De uma árvore Como era o nome Da árvore? A zinheira A zinheira Sim Aparece Acho que tem que abaixar Um pouquinho mais Só um pouquinho Aqui Aparece Uma senhora Envolta em luz Mais brilhante Do que o sol Em cima De uma Azinheira Pedindo então A essas crianças Que rezem Façam sacrifícios Ofereçam a Deus Então as suas orações Os seus pequenos sacrifícios Para que ele O mundo possa se converter Para que a guerra Possa terminar E você então Catequista Também pode Aprofundar mais Na história E contar Para eles Não é? Com mais detalhes A gente colocou aqui Somente Alguns detalhes Mas você pode colocar A uve As uve A gente Enriqueceu Você pode colocar Aqui Alguns outros elementos De árvores Tem também A aparição Do anjo As crianças Você pode também Enriquecer Com esse detalhe Não é verdade? E fazer a sua história Não é? Ter mais elementos Não é verdade? E também O catequista Enquanto está Colocando As imagens Para formar A história Pode cantar Os pedacinhos Também Há três pastorinhos Cercada De luz No céu Aparece A mãe De Jesus E você vai cantando E colocando Também As imagens Não é irmã? É um instrumento Muito bom Que eles gostam E eles vão Se sentir Também Acolhidos Vibrantes Porque a criança Gosta Então Essa atividade Para as crianças De qualquer idade E Essa atividade Das três pistas Serve para os jovens E para os adultos Fica bem Bem interessante A gente fazer com eles Chegando ao final Não é? Espero que vocês tenham gostado De estar aqui De aprofundar Bem pouco Mas só relembrando a história Para que ela veio Que notícia traz E que a gente precisa De estar continuando Esse ano de oração Oração pelo mundo Oração pela nossa família Oração por cada um de nós É isso E vem a devoção A Nossa Senhora Sim Vamos terminar então Rezando essa primeira parte Da oração do anjo Da guarda Meu Deus Eu creio Adoro Espero E amo Vos Peço-vos Perdão Para os que não creem Não adoram Não esperam E não Vos amo Foi a oração Que o anjo De Portugal Ensinou Para os três Pastorinhos E que nós Graças a Deus Rezamos Até os dias de hoje Então vamos Ficando por aqui Muito obrigado Pela atenção De vocês Voltamos Na próxima Semana Com mais atividades Até logo Fiquem com Deus Da igreja local Aos confins do mundo Tchau